Apesar de ouvintes, a vossa atenção para o Jornal a esta hora aqui na sua Rádio Nacional, a localidade de Albarca, interior norte do município de São Filipe. Ontem os moradores festejaram o feito que irá mudar as suas vidas e toda a dinâmica da localidade. Permanores com a jornalista Anabela Varela. Para quem vive em Albarca, interior norte de São Filipe, no fogo, a construção de um quilómetro de estrada calcetada é um feito enorme. Os populares literalmente festejaram a inauguração da via que ajudaram a construir num sistema de geração de emprego na comunidade. Ao longo dos anos, as pessoas enfrentaram dificuldades várias. Alguns até não puderam receber socorro porque tiveram dificuldades em chegar à estrada mais próxima. Um pouco forte de estrada, meu marido pode ser mal. Se estrada tinha, talvez ele poderia morrer. Mas quando eu fui para a estrada, eu estava... Sim, agora eu sou muito contente de dizer que eu queria ganhar a casa, mas ele vai, ele vai, ele vai, ele vai avançado, sim. Da passava, mas, tu vai para escala, tu vinha de noite, tu vai, tu vai, tu vai cá, tu vai, tu vai lá, tu vai ter estrada, tu vai chegar com o pé só, tu vai, mas hoje, graças a Deus, tu vem com o carro ali, mesmo se o carro cabe, mas eu tenho uma estrada para andar, do que o Ta-Chucha, é bastante uma coisa gratificante para nós. Sabe, é grande e difícil para mim, tem alguns órgãos grandes ali que podem empanhar, para carregar, que têm alguém de carregar, que podem pôr na estrada. E além disso, tudo isso que vai à Bila, que vem com o saco de arroz, que vem com o saco de cimento, o carro está polido de rio. É um grande vantagem, é um grande privilégio na estrada de Albarca. Os senhores vão fazer compra na Bila e vão saber que o juiz descansar uma carro também tem que chegar. Tem que chegar, sim. Muita minha casa é que chegar, mantendo fé no próximo ano, ele pode chegar. Nuias Silva, no seu discurso após corte da fita e ao lado da representante dos moradores, fez questão de lembrar que este é um compromisso assumido e agora honrado pela autarquia. Trata-se de uma estrada calcetada com muros de vedação que custa à volta de 6 mil contos e que irá impactar a localidade. E que te permite não só pessoas que têm acesso facilitado a bens e serviços, mas também te permite escoamento de produtos e melhor acessibilidade de toda a comunidade na caso de emergência. Agora o compromisso é bem inscreve no próximo orçamento de próximo ano para não continuar aquela estrada ali ainda para ter acesso à zona mais alta e permitir ainda melhor acessibilidade e escoamento de queijo produtula. Depois de Albarca, outras pequenas localidades deverão ser também desencravadas, nomeadamente em Renque, Cotelo Capado, Lomba, Lacacan, Achada Mentirosa e também Arruamentos em vários bairros da cidade, adiantou Nuias Silva. E ainda durante a inauguração da estrada da Albarca, o autarca de São Filipe, Nuias Silva, adiantou que quer negociar com o governo a asfaltagem da via que vai de São Filipe até Campanas de Cima, totalizando quase 30 quilómetros. Melhorando o acesso, acredita que tal impactará o turismo e facilitará também o escoamento de produtos das zonas mais produtivas daquele concílio. Nosso sonho é, no próximo mandato, trabalhar junto com o governo para não conseguir convencer o governo a nos juntar a mão com a Câmara para não asfalta tudo o que ele via ali de acesso que está bem. Desde Chaguete, está passando em São Lourenço, está passando na Lomba, está passando ali na zona de Velho Manuel e toda a zona ali, Ribeira Filipe, te tiga Campanas de Cima. O que é o nosso sonho? Para que a estrada ali seja aberta, ampliada e asfaltada, para poder permitir uma cintura de zona alta de acesso a aquelas zonas ali que têm grande potencialidade agroturística, para se poder ter acesso confortável, acesso de primeiro mundo e, com isso, desenvolver questões de turismo rural e questões de agronegócios naquelas localidades ali. Era assim o autarca de São Filipe, Nuias Silva, durante a inauguração da estrada de Albarca. Ele que adiantou que quer negociar com o governo a asfaltagem da via que vai de São Filipe até Campanas de Cima, totalizando quase 30 quilômetros. O PAICV na região da Praia Sul defendeu hoje, num encontro com jovens praenses, que a Câmara Municipal da Praia está a criar emprego em diversas áreas sociais, como saneamento, ambiente e ação social. Nessa área, que é da competência do governo, Francisco Carvalho, membro da Organização Tambarina, que também é presidente da Câmara, acredita... Um dos dados apresentados pelo setor do PAICV da Praia Sul apontam para a existência de cerca de 7 mil jovens no desemprego no município da capital. Francisco Carvalho, que também é presidente da Câmara Municipal da Praia, diz que faltam políticas públicas e de longo prazo, e aponta o dedo à excessiva concentração na questão dos estágios por parte do Executivo. Francisco Carvalho fala das medidas que a Câmara Municipal está a implementar em diversas áreas sociais para criar emprego, ressalvando que, de acordo com a divisão de funções do Estado, o emprego é uma função que competa ao governo. Tudo é a ser um emprego, é responsabilidade de governo. Mas nós vamos, como alguém que se é desempregado, e de praia, desempreende-se. Problemas de preenso é nosso problema. Então, não tomamos medidas assim, que é para não combater desemprego na praia. Todo dia, no tomamento de alguém na saneamento, todo dia, gosto de nos empolgar 65 jovens. 65 jovens, que é para ficar com outra vigia contentora. Bom, o que eu pus a dividir a vida contentora, bom, tem que acabar com ele junto do gol. Precisa ter uma transformação verde na praia, paulatinamente, já. Praça para o Marejo, que as rotundas, licença de ir a subir a chave, não sei o quê, duas horas na praia. Um lá na praça para o Marejo, um lá na ponta d'água, um lá na turna, duas horas. Tudo que em mim é emprego. No que eu tinha o emprego na área social. Não há mais ordem, não há mais sala de estudo. O atual Idil da Capital referiu ainda o trabalho realizado no quadro do programa Praia Empreende, com a criação de 29 empresas. É um concurso para jovens apresentam esse projeto, com júri para selecionar e depois está financiado. A nossa, no Consigui Fazer, naquela primeira edição, criaram 29 empresas de jovens, nas diferentes áreas, por exemplo. Uma empresa de turismo para surdo. Que coisa incrível. Um jovem, ele é surdo. Então, eu criei esse negócio ali. Eu trouxe pessoas de estrangeiro, de lá, de carro, que tem tchau. Mas também tem de restaurante, tem de prestação de serviço de transporte, tem de agricultura. 29 empresas criadas, 85 empregos criados e 12 mil pontos investidos. Nesta semana, luta lança a segunda edição de Praia Empreende. No encontro do PAICV sobre o tema do papel dos jovens no desenvolvimento do município, Francisco Carvalho acrescentou que no concernente à área social, a Câmara financiou 42 associações comunitárias e pela primeira vez, concedeu apoio consistente e progressivo ao desporto, tendo passado de 9.500 contos num ano para 13.150 contos num segundo, estimando um apoio de 19.000 contos para 2025. A Câmara Municipal de Ribeira Grande de Santiago, em colaboração com uma equipa de médicos chineses, leva saúde para junto dos moradores daquele município através da realização de uma feira de saúde. A maioria dos que procuram os serviços prestados pela equipa médica chinesa, são idosos, conforme a variadora da Câmara Local pela área da saúde e a ação social. Os problemas mais recorrentes no município são doenças crónicas e queixas de dores. Frisa, variadora, que também é médica. ...de casa e de forma rápida, com acesso a várias especialidades. Avança a variadora pela pasta da saúde e ação social na Câmara Municipal de Ribeira Grande de Santiago. Carmen Almeida congratula-se com a participação da população, que a considera boa. É uma forma de aproximar e também de trazer saúde mais perto da comunidade, já que nos hospitais tem pacientes, procura, pessoas que gostam de levar para a praia, então é uma forma de trazer saúde ali perto. Está médico ginecologista e obstetra, está médico cirurgião, está neurocirurgião, está médico de medicina tradicional, de medicina interna, está médico anestesista e está médico de cuidados intensivos. Tem sido bom, pessoas que têm certeza participam, não só pessoas de cidade velha, também pessoas de salinero, de outras zonas, vizinho, e procura mais que se ali problemas de dores, pessoas que estão com dor e de outras doenças crónicas, sem atenção e diabetes, pessoas de seriedade, que mais certa procura. Os moradores manifestam o desejo de que iniciativas do género sejam realizadas frequentemente nas comunidades e se mostram satisfeitos. É um consultor, é de dor, é onde se mete uma agulha. Tendo algum problema, essa eu descobri sim, que até consigo ir na América, na praia, então como eu já tenho uma oportunidade, me faço aquele tipo de consulta. Sim, que eu arramei, não é alguma coisa que pode melhorar. E não se achou, aqui tem algum problema, que está dirigindo para os pacientes, para a URI, está chegando na casa, pacientes da URI, fica uma colinha longe, sempre que eles encontram o que é importante. Essa equipa de médicos chineses, composta por nove membros, segundo a médica-chefe da missão, Li Su Ping, tenciona ficar em Cabo Verde ainda mais um ano e meio e ajudar o país a elevar o seu nível de saúde. Esperamos que através dessa atividade, os cabo-verdianos possam sentir o calor vindo da China e fortalecer ainda mais a amizade entre os dois países. O nosso objetivo não é apenas fornecer serviços médicos oportunos ao povo cabo-verdiano, mas também através de esforços conjuntos com a parte cabo-verdiana e elevar o nível da saúde da população. De salientar que este ano marca o 40º aniversário da equipa médica chinesa em Cabo Verde e ao longo desses anos, várias equipas vêm prestando serviços médicos gratuitos ao povo das ilhas e também oferecendo formação técnica e médica aos profissionais de saúde. E mais de 150 crianças e jovens de Achada Grande Trás estiveram reunidos durante uma semana com um grupo de voluntários portugueses para abordarem a temática do marketing digital e empreendedorismo no âmbito da missão Achada Jovem em parceria com a Associação Escola de Futebol da Achada Grande Trás, EFAT. Uma oportunidade para crianças e jovens abrirem os seus horizontes em diversas áreas e promoverem o melhor desenvolvimento da comunidade de Achada Grande Trás que conforme o vice-presidente da EFAT tem muito potencial, mas é muito estigmatizada. De novo neste jornal, a jornalista Edneia Barros. A dinâmica da Semana para as Crianças baseou-se no estilo colónia de férias e para os jovens a informação em empreendedorismo, jornalismo, marketing digital e voluntariado, mas a ideia central foi dota à luz de várias competências em áreas diversificadas e explica a formadora em empreendedorismo em representação dos voluntários portugueses, Tânia Carvalho. O desenvolvimento de uma mentalidade empreendedora não só do ponto de vista de serem capazes de transformar as suas ideias em ação, mas também de optarem por vários tipos de carreira, perceberem que existem várias carreiras que podem seguir jornalismo, tirar a partir do marketing digital, etc. Portanto, abrir aqui um bocadinho os horizontes. A segunda foi fomentar a colaboração em equipa. Todos tiveram que trabalhar em grupo, o trabalho em equipa, respeitar o outro, não ter receio de expor as suas vulnerabilidades, que isso é muito importante. Às vezes ficam muito envergonhados, agora já estão muito coesos. E depois o terceiro tem a ver com as competências de comunicação. Portanto, serem daqui mais fortalecidos no que é saberem comunicar de forma estruturada, saberem apresentar a sua ideia. A Associação e Escola de Futebol da Chada Grande Trás quer incutir mudança de mentalidade nas crianças e jovens para optarem por escolhas saudáveis, diz o vice-presidente Dulcelino da Costa, destacando a importância desse evento para a comunidade. É tão importante, não tem uma comunidade que é estigmatizada, mas com o seu potencial. E o seu beijo nunca consegue explorar de melhor forma. E surge a ideia de convidar os voluntários portugueses, para um novo ano, para um novo olhar, visto que, às vezes, nós ministros estamos dentro daquele bolho, ali dentro de Chada Trás, que até conseguimos hoje, além de Chada Trás. Então, durante essa semana, eles conseguimos expandir o horizonte e hoje é possível fazer algumas cozinhas dentro do Chada Trás, com projeção para qualquer parte do mundo. E conseguimos incutir na criança os valores que dispostas a conseguir transmitir para a comunidade. como eu acredito, é uma principal forma de conseguir mudar o Chada Trás através de crianças e jovens. E uma das participantes, a jovem Tatiana dos Santos, partilha a sua experiência de participar nas atividades da missão Achada Jovem. Foi bom, aprendi-te o que é de negócio também. A mim também é minha empreendedora. Já foi uma experiência ótima. Simão eu soube, nossa comunidade, ter um nome, entre aspas, com criminalidade, sempre são coisas erradas. E aquela formação lhe traz a sua iniciativa para nós jovens. Foi muito bom. E no encerramento da semana, EFAT e o grupo de voluntários portugueses manifestaram a ambição de realizar uma segunda edição da Missão Achada Jovem, já com um público mais alargado e, quiçá, em outras comunidades. São já 13 horas e 16 minutos. Vamos agora ao desporto. O Polio Desportivo Oeiras, aqui em São Vicente, recebe hoje, a partir das 18 horas, os jogos das meias finais do Campeonato Nacional de Basquetebol Sénior Masculino, da época 2023-2024, que se realiza aqui no Mindelo, permanores com o Cardoso da Silva. O Polio Desportivo Oeiras tem sido palco do Campeonato Nacional de Basquetebol Sénior Masculino, da época 2023-2024, que se realiza em São Vicente. Ontem realizaram-se os jogos da terceira e última jornada da primeira fase e os resultados foram os seguintes. Grupo A, Botafogo Prédio 3682, Grupo B, Porto Novo Basket, Bulldogs 4886, Novos do Norte, Real Sociedade 5255. Hoje, a partir das 18 horas, primeiro jogo das meias finais, ADB, Barraca, Boa Vista, Bulldogs, Santiago Norte, e às 20 horas, Real Sociedade de São Vicente, Prédio Santiago Sul, é tal final antecipada. No final, a RCV ouviu o treinador do Porto Novo Basket, Márcio Soares, que sofreu três derrotas seguidas, dizendo que não correu como planeado. Em primeiro lugar, não quero já agradecer a oportunidade de estar aí. O jogo de hoje, bom, foi planeado de certa forma, mas, ele correu na planeia tudo o que ele não planeia, e depois não queres, quando não é aqui, o jogo andava, até dá-nos, não correu a gente ao certo, porque é tão tentativa, e não acaba a apoiar aqui, só tentava, não ajudava nem. Depois não queres dar oportunidade às jovens também, da nossa formação, onde é que não queres mostrar que não bem me dá oportunidades, e a sua primeira ideia é oferecer só nas nacionais, já é uma equipe do Cabo Verde, foi bom, foi bom, já que foi bom na desprestação, e, marga, costumo dizer, detalhes, é que privado. é que tem vindo a praticar básica de um bom período da temporada, já que foi bom na desprestação, independentemente do resultado, o que não pode levar são os pontos positivos, pontos negativos, também que não pode usar como estratégia, melhorar para tornar os pontos negativos. Todos os caminhos hoje vão dar ao Político Esportivo voeiras. E vamos agora até a Ilha Brava, ontem com a inauguração das comunidades de Paliá, Ferreiros e Lomba, na Ilha Brava, passam a dispor de um espaço adequado à prática do desporto, o novo polivalente está situado em Paliá e foi cofinanciado pela Câmara Municipal, o Instituto do Desporto e da Juventude, João Batista. O presidente da Câmara Municipal, Francisco Tavares, garantiu que a inauguração do polivalente de Paliá surge na sequência das intervenções realizadas por forma a dinamizar a prática do desporto em todas as localidades da Ilha Brava. Sem dúvida nenhuma. Na Brava, por acaso, não tem uma boa cobertura de infraestruturas para a prática desportiva. Alguns, é claro, estavam degradados e cambram ao longo dos anos e principalmente no mandato se tem visto na requalificação de quase estudo, mas motivo de satisfação maior é realmente a construção de raiz de polivalente na localidade de Palhado, que é para sirve a população de Palhado, Lomba e Ferreiros. Edifla, que é aglomerado de zonas que as necessidades satisfazer para sentir há muito tempo, porque as localidades ficam a três quilómetros de localidade de Nossa Senhora do Monte, que tem então polivalente e na Nossa Senhora do Monte tem que ser a população a utiliza e ainda a escola também que utiliza polivalente. Na cerimónia esteve o presidente do Instituto do Desporto e Juventude José Eduardo Santos que em representação do Ministro do Desporto considerou a obra de qualidade daí a contribuição para a sua concretização face ao seu papel junto das comunidades. Isto demonstra que a Câmara está preocupada com o leva de desporto a todos os cantos de Brava e o nosso papel é isto. O nosso papel é hoje onde há grandes desafios contribuir para a concretização. E ali foi uma excelente parceria entre o Instituto de Desporto e a Câmara Municipal da Brava e o resultado final é isto. É a obra que hoje participa nas inaugurações uma obra de qualidade um recinto desportivo que serve ao desporto e serve ao desporto em qualquer ponto de cabelo. Isto de fato que eu não creio que municípios abraçam esse tipo de desafio de construir infraestruturas que têm as dimensões regulares e que têm as características regulamentares de um recinto desportivo que é aquilo que o recinto ali está a responder. O recinto tem um bom piso tem iluminação tem balneários públicos tem acesso e acessibilidade para espectadores portanto é o que de fato não é que tem todos os pontos que a ver. O polivalente de Paliel inaugurado na tarde de ontem está orçado em 18 mil contos para além da Câmara Municipal foi cofinanciado pelo Instituto do Desporto e da Juventude. Do Desporto para a Cultura neste Jornal da Tarde da RCV neste sábado 24 de agosto arrancou ontem sexta-feira no Porto Novo a 35ª edição do Festival de Corraletes. O primeiro dia destaca os artistas locais nos mais diversos géneros musicais no palco subiram ainda Irina Barros e um coletivo de Zucrit um cartaz diversificado do festival organizado pela Câmara Municipal jornalista Arilísia Rodrigues A 35ª edição do Festival de Corraletes acontece numa altura em que a praia está de cara nova após receber obras de uma segunda fase de requalificação O primeiro dia começou pouco depois das 23 horas duas horas depois da hora prevista com um coletivo de hip-hop onde subiram ao palco jovens artistas portonovenças que se têm destacado neste género musical de entre eles Éder Costa que atuou pela primeira vez no festival Sensação diferente porque é a primeira vez na Esquerrelete perceber que me tem bom público que me tem vindo perceber que tinha trabalho e também é um grande orgulho estar aí e esperar que me estarei mais vezes O coletivo que veio de seguida trouxe o repertório de músicas diversas com foco nas tradicionais Com quase 30 anos no mundo da música o veterano Piaia movimentou mais uma vez o público presente no areal O primeiro dia do festival de Corraletes foi marcado por um momento de Zuc Rit com um coletivo cujo objetivo segundo o São Vicentino Jay Kilgan foi relembrar as músicas dançantes que fizeram sucesso nos bailes populares E antes das 5 da manhã o público o público não arredou o pé porque queriam ver Irina Barros Da primeira vez que eu vim cá eu tinha dito logo que era um público maravilhoso tinha me recebido super bem eu estava mega mega ansiosa para chegar aqui e desta vez não foi diferente estou super contente e estou ansiosa para voltar cá outra vez e ponto uma obrigada e o encerramento ficou a cargo de dois jovens talentos de Porto Novo Dom Pablo e Alírio que emocionados falaram na realização de um sonho Foi uma experiência sem igual a primeira vez lhe dava a saber ainda sou início não tenho um trajetório de construir um sonho mas me senti uma energia cool feedback pessoas cantando a música me estão a servir para alimentar aquele lado lá dentro de mim também é a primeira vez que eu me toquei antes me era plateia hoje me é artista e recebemos como artista o modo que me era plateia também foi extremamente emocionante para mim a série foi muito gratificado A deslocalização do palco e do espaço onde se colocavam as barracas são algumas das intervenções feitas no projeto de requalificação ouvimos alguns comerciantes que para além de falar das suas expectativas opinaram sobre estas mudanças Muito gostar por acaso muito treino bom dia de trabalho hoje eu estou direito E o que você acha das mudanças para o barra aqui na sua frente? Muito obrigado por acaso muito chato muito esperado que pronto consegui vender cheio que hoje esteja a aderência e tal pegou a menina nada que reclama O movimento está cool e me gostou das troca que eu fiz aí na festa e nas correntes e para mim para mim é o festival melhor do que o festival anterior para mim foi isso as turpinas das praias eu me gostei bastante neste sábado segundo dia da festival sobem ao palco os jovens portonovenças AC Case e Leo mais um coletivo de Zucrit com Ali Angel Phil Control e Jamis de seguida Johnny Ramos Jennifer Dias e Blackside também em Tarrafal de São Nicolau a festival de Praia Teja evento enquadrado no 19º aniversário daquele município o Sertame reuniu diversos artistas locais e ainda artistas como Jennifer Dias PCC e Boy Game jornalista Lóreny Spencer O primeiro dia do festival Praia Teja foi marcado na maioria pela atuação de artistas locais o evento arrancou por volta das 23h40 com a atuação do coletivo de São Nicolau composto por Cati Sérgio Iris Irandino e Josa Almeida Eu sou o coletivo para mostrar meu talento porque as pessoas estão a olhar meu talento e levá-lo muito fora Esse é o maior palco de São Nicolau o que um jovem diz aí Outro artista da casa Nisho Adada também marcou presença no palco do festival e ao ritmo do reggae ativou o público Eu me senti sempre sabe que estou cá na casa o povo está rafalha não sabe se é quente está gostando de vibrar toda a gente está gostando de um bom reggae portanto para mim é um grande prazer e me diverti o tempo está quente portanto toda a gente está vibrante e a segunda vez me tem honra e prazer que toca na San Nicolau sempre Ao estilo rap a dupla PCC e Boy Game fez vibrar o público presente no areal da Praia Teja pela primeira vez no sertão da Praia Teja a artista Jennifer Dias cantou e encantou o público presente com o seu ritmo foi espetáculo nunca se esperava tanta energia positiva tanto apoio tanto amor portanto foi espetacular realmente para ser sincera é a primeira vez com o público se está apoiando se dá tanta energia assim portanto foi maravilhoso nunca por isso esperava mais que sim o encerramento do primeiro dia do festival esteve a cargo do grupo Carnavalos que fez o público vibrar com as diferentes músicas do Carnaval de San Nicolau é um festival de notas que eu costumo antes de participar sempre a fechar o primeiro dia ou o segundo dia não sabia que não tinha o público ali que não tinha o público ali que fugia a regra o ano seguinte não fechou em grande e que não tinha que não tinha o espírito aquele vibe foi lá uma imagem de falar por si o pessoal gosta de eu o outro é mas gosta de eu e o nosso também o meu gosto daquela vibração foi muito bonito e agora tenta dar postos mais longe e ir para outros festivais também o público também deu nota positiva ao primeiro dia do evento esta atuação foi super cool principalmente nesse primeiro dia de Anifardias que deu um up nesse festival que foi top não, por acaso o festival estava direito está tudo cool mas eu pude três grupos que eu gostei muito porque isso é bom se cantor mas se cantar no playback muita espera mas se está cantando no grupo mas esse está a ficar mais e melhor o primeiro dia do festival para a Eteja foi marcado por muita vibração e pelo civismo do público e para hoje dado que não não pretendem atuar o alinhamento do festival para o dia de hoje deve sofrer alterações tendo em conta que a cantora Seu Zani não pude atuar ontem devendo só hoje subir ao palco hoje o segundo dia do sertão musical inicia com atuações dos DJ Papi Boy e Vero e continua com a atuação de artistas locais do projeto Bachon O evento que vai na sua 32ª edição este ano presta uma homenagem aos artistas Bonifácio Oliveira Boni e Luís Manuel Santos Black considerados dois íconos da música da Ilha da Boa Vista Breves internacionais hoje é dia da independência da Ucrânia e por ocasião da comoração do dia nacional da Ucrânia assinalado hoje 24 de agosto o presidente da República José Maria Neves apresentou ao seu homólogo e ao povo ucraniano em nome do povo cabo-verdiano e em seu nome próprio as mais calorosas felicitações e os votos de saúde e bem-estar bem como de prosperidade e paz o chefe de Estado aproveitou a ocasião para manifestar ao presidente Vladimir Zelensky e a sua vontade de reforçar os laços de amizade e cooperação entre os nossos países e o presidente ucraniano assinalou hoje que a guerra está de volta à Rússia acrescentando que o Moscovo vai saber o que é a retaliação num discurso em vídeo para assinalar o dia da independência da Ucrânia Zelensky deixou uma mensagem de otimismo quanto ao desfecho da guerra iniciada pela Rússia em fevereiro de 2022 ainda falando da Rússia da Ucrânia a Rússia e a Ucrânia trocaram hoje 230 prisioneiros de guerra 115 de cada lado e no caso dos russos são soldados que foram capturados durante incursões ucranianas na região russa de CURX o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde da MS assegurou que o atual surto de Mpox pode ser controlado e travado e anunciou um plano de cerca de 120 milhões de euros para os próximos seis meses este novo surto de Mpox pode ser controlado e travado é necessária uma resposta internacional abrangente e coordenada afirmou Tedros Adenon na sexta-feira durante uma sessão com os Estados-membros a quem pediu para trabalhar em parceria com agências internacionais sociedade civil investigadores e fabricantes uma última notícia neste jornal as câmaras de videovigilância de La Grande Mote cidade no sul de França onde ocorreu hoje uma explosão em frente a uma sinagoga captaram imagens de um homem nas imediações a exibir uma bandeira da Palestina adiantou fonte da organização da investigação a fonte revelou à agência France Presse que o suspeito foi filmado com a bandeira palestiniana na mão e possivelmente uma arma tendo depois abandonado o local a pé o presidente francês Emmanuel Macron garantiu na rede social X que tudo está a ser feito para encontrar o autor deste ato terrorista pelo menos dois carros um dos quais contendo uma garrafa de gás foram incendiados hoje de manhã em frente a uma sinagoga em La Grande Motte provocando uma explosão são 13 horas e 33 minutos em nome de toda a equipa que trabalhou para si queira aceitar os votos de uma ótima tarde de sábado a todos estarei aqui às 19 horas no Jornal da Noite boa tarde mais informações em www.rtc.tv e na aplicação RTC Mobile RCV o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora Música